É essa pra me ajudar, mas que tá difícil. Não, não é só. Ih, não tem, não tem. Todos os telefones já estão esperando, gente. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Me aguça, meu faro e disparo em sua casa Aí assim O tempo inteiro a te tirar É motivo para eu te pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Obrigado, gente, a choque É motivo para eu te parar e disparo em sua casa Aí assim O tempo inteiro a te tirar É motivo para eu te pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim Seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim Seu calor Eu te beijo Eu te beijo em seus braços Um ato perfeito Me dá essa chance Me dá essa chance Eu te beijo Me enche de beijos Me abraça e me beija Me dá essa chance Eu te beijo Me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim Seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim Seu calor Agora sim Desejo a todas as inimigas Vida longa Pra que elas vejam cada dia Mas nossa vitória Bateu de frente É só tiro, porrada e conta Aqui dois papos Não se cria E nem faz história Acredito em Deus Faço ele de escuro Bate mais alto Que daqui eu não te escuto Nunca marode Suave não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer